Olá! Hoje o vídeo é um pouco diferente porque eu vou estar respondendo esse comentário aqui e vou falar algumas coisinhas, enfim. Eu sei que parece que, sei lá, eu comecei a comprar há pouco tempo, mas assim, já faz mais de 10 anos. Então, a quantidade que eu tenho, infelizmente eu tô reorganizando, tirando pó, enfim, tá essa bagunça aqui atrás. Mas é mais de 10 anos comprando com valores muito menores do que a gente tem hoje. Além disso, eu achei bem preocupante essa parte de você ter 700 mangas em apenas 5 meses. Eu vou até fazer a conta de qual é a minha porcentagem aqui. Fiz aqui, se você continuar com esse ritmo entre 11 anos que eu coloquei mais ou menos, você vai estar em, daqui a 11, 10 anos e 7 meses, com 18 mil mangas. Tá entendendo? E aí, a sua porcentagem de leitura, que não é um negócio muito difícil de fazer, é só porcaria da regra de três, é muito simples, é de 22%. Por mais que eu tenha quase 4 mil volumes, isso que contando os volumes, por exemplo, eu tenho dois volumes de cada, de cada formato, por exemplo, dificilmente, muito dificilmente, eu leio os dois formatos. Então, aqui eu só contei um que eu li. A não ser, claro, Dragon Ball foi um dos poucos que eu acabei lendo as duas versões, porque fazia muito tempo e eu queria ver melhor essa nova edição do Kanzenban e acabei lendo o Kanzenban. Só que, no tanco de agora, eu não li. Então, eu só contei um volume, número um, do caso do Kanzenban. E dos 3.852 mangas, volumes ao todo, com eles duplos ou não, eu tenho 67% da minha coleção lida. O que, pra mim, ainda é muito baixo, porque a minha porcentagem sempre foi 70 pra cima ou 75. Eu nunca deixei tão acumulado quanto esse ano, porque chegou muito mangá. Acabou de chegar a uns 20, né? Não consegui ler ainda. E, segundo, que eu tô fazendo TCC e tá me ocupando muito tempo. Então, eu espero que, até o final, eu entregue ele e eu tenha muito mais tempo. Mas, a minha porcentagem atual é 67. Caso isso equivale a 2.589 volumes lidos, dos 3.852. Perfeitores. De hoje, contando hoje. Ainda não chegou mais nenhum. Então, assim, se você preza por ter uma coleção de grande quantidade e não se interesse em ler, tudo bem, eu não acho tão preocupante assim, porque o seu objetivo é comprar e encher a sua estante, beleza. Agora, se a sua preocupação é ler, então você tá tendo, assim, você vai ter que começar a se reorganizar. Em ler muito mais, dar conta dessa pilha de leitura. Ou, provavelmente, você está olhando as promoções e aproveitando promoções. Eu sei que isso acontece, aconteceu agora. Mas agora, nesse exato momento, depois que passar o TCC, eu tenho que ir atrás do prejuízo e ler o que me faltou, entendeu? Então, cuidado com compras impulsivas, compras que você não vai ler e, sei lá, alguém falou que é legal e você só foi lá e comprou sem olhar se gosta. Isso que eu não contei, volumes que eu li há muito tempo atrás, online, e que eu comprei e não reli, porque eu lembrava até onde eu tinha parado e li só o físico depois. Aconteceu muito com alguns antigos, tipo o Basilisk, que eram mangás muito chatinhos de encontrar e eu tava dando zero prioridade. Mas, tipo, no volume 2, eu lembro até onde eu tinha parado e aí eu continuei lendo no físico do volume 3 ao 5, por exemplo. Esses eu não contei também. Então, a minha porcentagem pode sim estar um pouco maior, mas eu quero, eu desejo chegar a 100%. Então, enfim, o rolo desse vídeo aqui todo é cuidado para não acumular e deixar de ler. Só comprar não é legal, a não ser que realmente esse seja o seu objetivo de ter uma biblioteca e... Ok, tudo bem. Tem pessoas que fazem isso, mas se não for, aí tem problema. Enfim, era isso que eu tinha que falar. Eu espero que o comentário não seja de um tom machista, vamos dizer assim. Porque eu já tô acostumada, é verdade, mas muita gente acha que isso não acontece. Só porque você tem uma coleção grande, você é obrigada a ler, entendeu? A única coisa que eu sou obrigada é morrer, porque eu não tenho outra opção. Mas, enfim, eu tô levando realmente uma dúvida genuína, tá? Eu espero que seja isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Acarte essa dica, porque realmente é muito importante. Isso vai ser fundamental para a sua saúde financeira e comprar exatamente o que você quer. Não o que dizem para você comprar e coisas que te fazem bem também, né? Não adianta comprar só para mostrar para os outros. Enfim, até a próxima. Fui!